Olá, bem-vindos a mais um O Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, este episódio chega a um nada mais tarde do que o habitual. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Catarina Santos Botelho, professora coordenadora de Direito Constitucional na Universidade Católica Portuguesa, no Porto, e Rui Tavares, não somos família, historiador e deputado da Assembleia da República, eleito pelo livre, embora ainda não tenha tomado posse. Ambos remotamente, estamos todos à distância, até porque Rui Tavares está em isolamento. Eu devia começar pela Catarina, mas peço desculpa por isso, vou meter-me primeiro com Rui Tavares. A quem perguntei, bem antes das eleições, sobre o regimento da Assembleia da República, o que é que aconteceria se o Chega viesse a ser a terceira ou a quarta força política? Na altura disse-me que não era uma questão real e, portanto, o interesse era falar do livre, mas agora já é uma questão real. Quer responder? Sim, é uma eleição dentro da Assembleia da República, portanto, existe uma prorrogativa, que é a dos quatro maiores grupos parlamentares na Assembleia da República, poderem nomear ou indicar nomes para as vice-presidências e também para o secretariado da Assembleia da República, para depois serem sujeitos à votação. E, portanto, como em qualquer outro Parlamento do Mundo, essa votação depende de um juízo político que é feito pelos outros deputados. Juízo político esse que não tem que ser um juízo de concordância ideológica, que fique bem claro. Ou seja, tem que ser um juízo sobre a competência da pessoa, por um lado, mas também a sua capacidade para representar um órgão de soberania, no caso de precisar de representar, porque um vice-presidente pode, em vários momentos, ascender à representação, não só à condução dos trabalhos, mas à representação da Assembleia da República. Por isso mesmo, pelas mesmas razões com que eu não teria problema nenhum em votar para vice-presidente da Assembleia da República, alguém de quem eu discordasse política ou ideologicamente muito, já acho que é completamente diferente quando, além da discordância ideológica ou política, existe aquilo que se pode considerar uma incapacidade em representar condignamente um parlamento com esta Constituição da República Portuguesa, fundado neste regime, por parte de alguém que acha que este regime é uma podridão e que a Constituição é para acabar com ela, entre várias outras coisas que poderíamos detalhar. Considerar que os portugueses devem ser diferenciados de acordo com a sua origem étnico-racial, o que, evidentemente, é completamente contra o princípio da igualdade perante a lei, que é o princípio que deve animar todos os democratas. Portanto, há essa distinção. Eu não entendo quem me diga que será um péssimo vice-presidente da Assembleia da República, mas eu votarei nesse vice-presidente da Assembleia da República, ou seja, validarei essa péssima vice-presidência da Assembleia da República porque considero que é assim a tradição. Não é verdade. Não é assim a tradição. Já várias vezes houve nomes propostos à vice-presidência e até à presidência da Assembleia da República. Eu, por acaso, ia agora falar nessa história de ser ou não ser tradição, mas este cordão, e começou por dizer que não era uma questão ideológica, mas depois foi buscar as questões ideológicas para justificar. Este cordão que se faz de alguma maneira ao Chega, que é um partido que foi autorizado pelo Tribunal Constitucional, Catarina, António Costa pode pura e simplesmente dizer eu não recebo o Chega, isto é possível porque o Chega representa não sei quantos mil eleitores, já não sei de cor, mas já chegou aos 500 mil, portanto. Portanto, aí, em primeiro lugar, olá a todos, complementar a Isabel, complementar o Rui. Portanto, essa é uma questão um bocadinho distinta da que estávamos a falar anteriormente. Anteriormente estávamos a falar da questão da vice-presidência, que eu também só aproveito só para dizer que eu acho que isso não é um problema jurídico ou constitucional, eu acho que isso é um problema político. Na minha perspectiva, até acho que é um pouco como aquela comédia de Shakespeare, too much hate about nothing, é muito barulho por nada. A nossa Constituição não estabelece um direito fundamental à eleição, ela apenas diz que tem o direito à iniciativa, mas isso não implica a garantia de ser eleito. A ideia, a lógica deste artigo 175, a linha B, era, no fundo, impedir que o partido maioritário ocupasse a totalidade da mesa, desde logo, no caso, por exemplo, de ter a maioria absoluta. Mas a CRP, a Constituição, define quem tem o direito a apresentar candidatos, não impõe quem é que é eleito. Ou seja, esta eleição é um ato político. Nem vejo como, como se tem, já ouvi a falar, entretanto, vão interpor recurso para o Tribunal Constitucional. Não vejo como isto sequer seja possível. Está, obviamente, excluída da apreciação do Tribunal Constitucional a eleição em si, que é um ato político. A questão que me estava a perguntar, Isabel, era agora a questão de se António Costa é obrigado a receber o líder do Chega para formar governo. A Constituição, quanto a isto, apenas fala neste diálogo entre o governo e os partidos com representação parlamentar, a partir do momento em que o governo é constituído. Ou seja, durante a governação, digamos assim. E não nesta fase prévia em que ainda não temos um governo formado. Portanto, mais uma vez, isso não é um problema constitucional, é uma questão política e daqui devem-se retirar as devidas e lações políticas, sobretudo se isso é uma boa estratégia política ou não, que eu deixo para os politólogos responderem, mas se esta estratégia do cordão sanitário está a resultar ou não está a resultar, ou se pode maximizar até a questão de, portanto, criar, no fundo, um efeito perverso, um efeito contrário ao que se pretendia, através da vitimização desse partido, não é? E desse partido, longe de ter menos eco, passar a ter ainda mais pujança, mais eco e mais projeção. Eu queria perguntar-lhe outra coisa, que é. Marcelo Rebelo de Sousa, que até é constitucionalista, disse três vezes não, 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 como o movimento mariano de Schoenstatt, três vezes Maria, que o recurso para o Tribunal Constitucional sobre os votos da imigração não iria atrasar a posse do governo. Mas pelos vistos vai, porque o Tribunal Constitucional decidiu o contrário. Eu creio que podemos dizer que esta foi uma decisão inesperada, portanto, eu creio que em geral as pessoas não estavam a contar com esta decisão, mas foi uma decisão, na minha perspectiva, corajosa. Ou seja, o Constitucional esteve à altura das suas funções, das funções que lhe são atribuídas pela Constituição, defendeu a força normativa da Constituição, defendeu o Estado de Direito Democrático. De notar que a decisão do Tribunal Constitucional, neste recurso, no processo de competição eleitoral, foi uma decisão tomada em plenário e por unanimidade. Algo que não sucede sempre, não é? Nós sabemos que os magistrados do Tribunal Constitucional, quando votam, não é? Um determinado acordo, eles podem votar em conformidade, podem votar, portanto, introduzir um voto de vencido, que significa dizer que não concordam com a decisão, portanto, acham que a decisão devia ter sido outra, ou uma declaração de voto, aqui significa já que eles concordam com a decisão, mas não concordam com o íter argumentativo até lá. E o que sucedeu foi que os juízes do Tribunal Constitucional, por unanimidade, entenderam então que decidiram declarar a nulidade das eleições no círculo eleitoral da Europa e determinaram a repetição das eleições neste círculo. Então, a meu ver, o Tribunal Constitucional considerou, e bem, que em face da grande desproporção entre os votos declarados nulos e os votos contabilizados para a distribuição de mandatos, que era possível que a decisão de os declarar nulos tivesse influenciado a distribuição de mandatos. E então, seguindo esta linha de raciocínio, o Tribunal Constitucional revogou a deliberação da Assembleia da Paramento Geral relativa à nulidade de votos, e agora temos este imbróglio que resultou da decisão, que é, vai haver um atraso no início da legislatura e vai ser adiado à tomada de posse do novo governo. Rui, estávamos aqui a falar da repetição de eleições no círculo eleitoral da Europa. Eu queria lembrar que, apesar de haver portugueses espalhados por 186 países do mundo, a rede de embaixadas e de consulados portugueses é cada vez menor e manifestamente insuficiente para que eles possam exercer o direito de voto, mas ao mesmo tempo há estas atrapalhadas também com os votos por correspondência. O que é que se passa aqui? Como é que é possível que em pleno século XXI haja esta atrapalhada com votos anulados? Foi causada quem é que são os culpados disto? Isabel, deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Há uma distinção importante da primeira pergunta que eu acho que vale a pena retomar, que tem a ver com, na questão ainda da vice-presidência, como noutras que vão ocorrer muitas vezes e ocorrem noutros países da Europa, é uma questão de diferença ideológica eu votar ou não votar, de diferença de família ideológica votar ou não votar num vice-presidente ou presidente da Assembleia da República ou uma presidente? Não. Eu não sou democrata cristão. Votarei por um presidente democrata cristão sem problema nenhum e por aí afora. A questão é se a democracia deve ser um recipiente completamente vazio ou se a democracia se defende. Eu acredito, até por razões históricas, creio que muito fundadas na Europa do século XX, de que não podemos simplesmente considerar que a democracia seja um recipiente vazio e que as suas únicas linhas de defesa sejam as administrativas ou as do Tribunal Constitucional, quando legaliza um partido. Existe depois todo o acervo de conteúdo de discursos de um partido e dos seus principais líderes, sobre os quais também temos que fazer uma análise de consciência. E a partir do momento também em que consideramos que a Assembleia da República vai estar mal representada, aí cada deputado, cada deputada, em consciência, depreendo eu, não deve validar uma situação em que o seu próprio órgão, que é um órgão de soberania de todos os portugueses, esteja mal representado. Em relação à pergunta que me faz, eu creio que há aqui um enorme falhanço da parte do anterior Parlamento, da anterior legislatura, com problemas que sabíamos que existiam. Mesmo os da pandemia nós sabíamos que existiam e poderiam ter sido legislados a tempo, mas este nós sabíamos que existiam, pelo menos desde as últimas eleições. E a questão a que se referiu, e com toda a razão, no fundo do cobertor cada vez mais curto da nossa rede consular e diplomática, vem pelo menos dos tempos da Troika, os salários não são atualizados, os funcionários consulares ficam pouquíssimo tempo, porque no consulado ao lado, onde os salários foram atualizados, é fácil mudar de um lugar para o outro, eu vi com algum interesse, mas também não pouca dose de ironia, que a Iniciativa Liberal, por exemplo, propunha como solução para a rede consular que houvesse facilidade de contratar e despedir. Bem, facilidade de contratar até pode haver, só o que acontece é que nem chegamos a ter tempo de despedir as pessoas porque elas despedem-se antes, porque o que não estamos é a atualizar os seus salários, e aí muita gente que achou que vale a pena nos serviços públicos, incluindo nos que servem os portugueses no estrangeiro, retirar dinheiro, criaram-nos também esta situação. Qual é que é a maneira de resolver isto? É olhar para ela no primeiro ano desta legislatura, e portanto haver um compromisso político para que no primeiro ano tem que ser resolvido. E agora com a maioria do PS, acredita mesmo que se vai olhar para esta questão que tem a ver com o sistema eleitoral? Já houve tantos anos, tantos anos, para resolver isto. Maioria absoluta ou não maioria absoluta, acho que isto chegou a um tal Estado, este tipo de situações, quer dizer, que obrigam, afinal, o primeiro-ministro a vir pedir desculpa aos portugueses no estrangeiro pela situação que se criou, leva a que cidadãos que exerceram o seu voto em consciência e que fizeram tudo bem, tiveram os seus votos anulados juntamente com pessoas que provavelmente em consciência também possam não ter feito tudo completamente bem, os votos foram misturados, o Tribunal Constitucional acabou por decidir da maneira como podia decidir, nem o Presidente da República estava à espera, na verdade, que a decisão fosse esta, mas depois olhando para as coisas, provavelmente não poderia ter sido outra, ou seja, o problema criado foi tão grande que acho que se não houver um grande compromisso por parte deste Parlamento, que ainda por cima vai tomar posse um mês depois por causa disto, e se não tiver esse gesto perante os portugueses no estrangeiro, e disser nós vamos olhar para este problema e numa legislatura que em princípio será uma legislatura completa, vamos tentar resolver no primeiro ano, para não haver surpresas nenhumas, eu acho que estaremos todos a falhar perante os nossos concidadãos. Eu tenho que me ter consigo ainda para outro motivo, o Rui Tavares foi eurodeputado, eleito por um grupo parlamentar, mas depois saiu desse grupo e juntou-se a outro. Agora a Joacim de Catar Moreira, nesta última legislatura, nestes dois anos e meio, foi eleita pelo livre, mas depois acabou como deputada não inscrita, aliás, logo desde o início quase. Este ano vamos assistir aqui mais alguma alteração ou não? Está aqui tudo muito já muito bom. Ah, não, nos outros partidos, nos outros partidos provavelmente sim, porque apesar das pessoas quererem às vezes fazer de conta que há qualquer coisa especial com o livro, na verdade, mesmo na legislatura anterior, não foi certamente o partido a que isto aconteceu mais vezes. Mas também só tinha uma pessoa, só tinha um deputado, também era difícil. É por isso que toda a gente fala, porque o livre preferiu, numa situação em que estava em jogo a sua coerência com as suas convicções ou a manutenção de um cargo, o livre fez aquilo de absolutamente inédito, que nunca nenhum outro partido faz, pelo menos não faz, num estágio tão inicial do problema, que é assumir o problema, não varrer para debaixo do tapete e dizer, preferimos ficar sem o cargo. Nunca, e que isso fique muito claro, nunca dissemos à Joacim de Catar Moreira, devolve o lugar. O PAN fez isso duas vezes com um eurodeputado e com uma deputada também na legislatura anterior e até tem uma queixa no Ministério Público contra a anterior deputada. O livre respeitou integralmente não só o mandato, como as suas convicções acerca da independência do mandato parlamentar. Deixo-me, no entanto, fazer uma distinção grande, que não é uma distinção do ponto de vista político e, se quiser, da conduta individual. Eu não era um deputado do Bloco de Esquerda como militante do Bloco de Esquerda. Eu era um deputado independente nas listas do Bloco de Esquerda. Fui alvo de um ataque ao meu caráter e à minha dignidade. Respondi pedindo-me pedido de desculpas, não veio e, portanto, fiquei numa situação em que das duas, uma, ou beneficiava um infrator e dizia, atacaste o meu caráter, nem sequer me pediste desculpas, toma lá o cargo. Ou então, tendo em conta que era um deputado independente e tinha sido apresentado como independente, levava o cargo até o fim. A Joacina era dirigente do LIVRE, é uma situação que, apesar de tudo, do meu ponto de vista, tem uma diferença muito grande. Não quer dizer que do ponto de vista dela ou de qualquer outra pessoa não a possam entender de outra forma. Eu acho que tem uma diferença e, ainda assim, isso não significa que o LIVRE devesse pedir o mandato de volta e, de facto, nunca pediu o mandato de volta. Esperou pelo seu momento para voltar a apresentar candidatos a eleições e voltar a enxergar. E, pelos vistos, as pessoas compreenderam as decisões que o LIVRE tomou. Catarina, há bocadinho o Rui estava a falar no Covid e na pandemia a propósito das eleições. A pandemia também tem servido de desculpa para tudo e mais algo. Não estou a dizer que agora aquilo que o Rui estava a dizer era usá-la como desculpa. Mas a verdade é que serviu como desculpa e tem servido como desculpa para muita coisa. Em termos daquilo que é a nossa Constituição e aquilo que são os nossos direitos, liberdades e garantias, estes valores foram feridos ou não? Por causa dos isolamentos? Tivemos também várias decisões do Constitucional em relação a isto, aos isolamentos e ao passaporte sanitário e por aí fora. Exatamente. Nós temos decisões recentes do Tribunal Constitucional quanto a este tema. Ou seja, já se está a formar assim uma jurisprudência Covid que já não é assim tão pouca, tão incipiente. temos já bastantes, já alguns acórdãos. O Tribunal Constitucional até recentemente os compilou para ser mais fácil a consulta destes acórdãos e no fundo assim mesmo para sintetizar e para não ser muito aborrecida com estas questões constitucionais, qual é que foi o grande argumento para o Tribunal Constitucional julgar, atenção que estes eram tudo processos de fiscalização concreta em que o Tribunal está a julgar para casos concretos, para casos suscitados em Tribunal, portanto que vão ter apenas efeitos para aquelas partes e não efeitos para toda a comunidade jurídica e o Tribunal Constitucional verificou inúmeras inconstitucionalidades orgânicas. O que é que isto significa? Significa que o órgão, o governo, não tinha competência para legislar da forma como legislou, que foi através da resolução do Conselho de Ministros, fora do estado de emergência. Podem dizer mas era estado de calamidade ou era estado de alarme, mas isso não são estados de emergência constitucional. Isso são estados estados de alma. Exato. O estado de emergência constitucional foi declarado pela primeira vez em 2020, não é? Após a transição para a democracia. Portanto, isto significa que o estado de emergência é algo que é profundamente excepcional, é um mecanismo de defesa da própria Constituição, precisamente para evitar um parágrafo de dictadura. Mas o que acontece é que durante um estado de emergência, contrariamente ao que as pessoas podem pensar, existem checks and balances, existem equilíbrios de poderes através do funcionamento dos órgãos de soberania. Fora de um estado de emergência e qual é que é a tentação que pode acontecer? É, durante o estado de emergência realmente são permitidas até mesmo suspensões de direitos fundamentais, que é algo mais grave do que uma restrição. Só que a partir do momento em que se sai do estado de emergência voltamos às regras de, digamos assim, normalidade constitucional. Então quem é que pode restringir os direitos fundamentais? Apenas dois órgãos, a Assembleia da República ou o Governo, realmente o Governo pode, mas mediante a autorização da Assembleia da República e o Governo não pediu a autorização à Assembleia da República, legislou através de resolução do Conselho de Ministros, restringiu direitos e liberdades fundamentais e o que é particularmente grave aqui é que fugiu a dois crivos, fugiu ao crivo parlamentar porque a Assembleia da República não pôde fazer a apreciação parlamentar destes atos do Governo porque eram resoluções do Conselho de Ministros, não eram decretos de leis e depois também fugiu ao crivo presidencial. O Presidente da República não os podia, por exemplo, enviar para o Tribunal Constitucional para efeitos de fiscalização preventiva. Isto, portanto, este saltitar entre o Estado de Emergência Constitucional e o tal Estado Administrativo da alarme realmente criou aqui uma confusão e de certa forma quase que se perpetuou o Estado de Emergência por via administrativa mas sem as garantias constitucionais devidas e, portanto, eu creio que esteve muito bem o Tribunal Constitucional e eu creio que esses acórdãos também foram acórdãos por unanimidade ou pelo menos sem votos de vencido esteve muito bem em invalidar estas medidas. E, aliás, só mesmo uma nota, Isabel, que é que, realmente, essas medidas restritivas foram umas das responsáveis pelo facto de Portugal ter sido considerada em 2020 e também agora já soube que em 2021 de termos descido a nossa classificação de full democracy, de uma democracia plena para uma flora democracia, para uma democracia com falhas. Não foi só por essa razão, mas essa razão certamente também pesou. Rui Tavares, nós temos vindo os, quando eu digo nós, na verdade, não somos nós, são quem nos representa. Os partidos que nos representam têm vindo a falar em alterações constitucionais ou na necessidade. Nós temos uma Constituição com mais de 45 anos, eu agora espero notar a dizer algum disparate, mas a Catarina Corrides-me com certeza, houve entretanto oito, penso que oito pequenas alterações. Perfeito. Pronto. Muito bem. Isto serve também de desculpa, muitas vezes não fazer as coisas ou fazer mal as coisas e dizer que a Constituição é que é a culpada. Ou seja, não há coisas que podiam correr tão bem mantendo a Constituição como ela está. O que é que o livro vai fazer? O livro quer ou não quer uma alteração constitucional e para quê? Então, vamos começar pelo que está bem porque normalmente isso não é notícia e não é tão notável e é importante dizê-lo. Portugal não tem um problema constitucional, não tem uma crise constitucional. Nós olhamos para o lado, para a vizinha Espanha e tanto na história da sua Constituição, que é uma Constituição pactuada entre um regime ditatorial e a democracia, acontece que naquela geração que a pactuou era uma Constituição bastante legitimada, as gerações subsequentes não se sentem tão identificadas com a Constituição e depois, se juntamos os problemas do separatismo, das autonomias, vemos que é um país que pode-se dizer que vive num impasse constitucional no qual Portugal não vive. E se olharmos para outros, o Reino Unido, que não tem uma Constituição escrita, mas se calhar também precisamente por isso em problemas com, na relação com as suas nações, na relação com o poder do Executivo, no pós-referendo do Brexit, vive num impasse constitucional, Portugal não o vive. Portanto, em primeiro lugar, é uma Constituição que tem servido bem, tem aguentado bem o teste do tempo, por assim dizer. As suas revisões, algumas não são tão pequenas quanto isso, quer dizer, eu ainda me lembro quando era miúdo de haver Conselho da Revolução, que deixou de haver, e uma série de coisas de haver competências do Presidente da República em matéria externa que eram muito mais amplas do que passaram a ser, e por aí adiante poderíamos continuar. Eu não sou nem constitucionalista, nem muito menos como historiador, sou historiador constitucional, mas há várias alterações muito grandes, há também uma evolução no entendimento da própria Constituição, por exemplo, em relação ao seu preâmbulo, em relação à famosa, não é, rumo ao socialismo no preâmbulo da Constituição portuguesa, tem a sua importância histórica, mas não tem, a interpretação que dele é feito não é a mesma que era feita nos anos 70, e por aí podíamos continuar. Portanto, a maior parte dos portugueses identificam-se com a Constituição, a Constituição tem evoluído bem, e estamos agora numa legislatura que é uma legislatura de revisão constitucional. Qual é que é o meu problema com isto? Não foi objeto de praticamente nenhum debate durante a campanha eleitoral, e eu alertei para isso várias vezes, que não queria, nomeadamente se houvesse um governo de bloco central, que houvesse uma maioria natural de dois terços na Assembleia da República no mesmo governo, não é, em que os dois partidos em vez de serem poder e oposição eram ambos poder, e com o poder para alterar a Constituição, e sem isso ter sido objeto de debate em eleições, sabendo nós que o PSD e nomeadamente o seu líder Rui Rio quer muito mudar a Constituição por variadíssimos temas, desde o Conselho Superior de Magistraturas, agora até ao clima recentemente no programa do PSD, queria fazer uma mudança climática da Constituição. Portanto, é o que eu costumo dizer para Rui Rio, se faz sol muda-se a Constituição, se faz chuva muda-se a Constituição, e isso para mim era um risco. Acho que se pode fazer em alguns aspectos uma revisão cirúrgica da Constituição. Preocupa-me de tudo o que a Catarina disse antes, ou seja, nitidamente a nossa Constituição estava preparada no seu, no que tem a ver com o Estado de Emergência para um golpe de Estado, era aquilo certamente que estava na cabeça dos constituintes em 75, para uma revolução para qualquer que seja, não é? As pessoas que as escreveram em 75 pensavam em umas coisas, e não se pensavam na pandemia de Covid-19, a pneumónica estava lá muito longe. Mas há Constituições mais velhas e que também se aguentam, como a americana, que tem aquela famosa segunda emenda sobre armas de fogo numa altura em que não havia o tipo de armas que hoje em dia se usa nas ruas americanas. Vale a pena olhar então para se é preciso... E que mesmo assim ninguém muda, ou sobretudo por isso ninguém muda, não é? Não, depois está tudo bloqueado e é mais difícil em tanto mudar. Vale a pena perceber se para uma lei de emergência em saúde pública se é preciso fazer alguma adaptação à Constituição ou não. Aparentemente o Supremo Tribunal no parecer que emitiu no relatório que fez a esse propósito diz que não. Vale a pena olhar por exemplo para aspectos que não têm a ver com a Covid-19, mas por exemplo muitas vezes eu penso está na Constituição que nós só podemos dar direito de voto a imigrantes em Portugal se o país de origem der direito de voto a imigrantes portugueses lá. Isto em princípio quando olhamos para esta provisão parece-nos absolutamente justa e equilibrada porque é uma provisão de reciprocidade. Mas na verdade é uma provisão na qual nós fazemos depender uma decisão soberana nossa de uma decisão de terceiros. Ou seja, nós só podemos por exemplo permitir o direito de voto a cidadãos angolanos em Portugal se um dia o presidente João Lourenço decidir que os portugueses também votam em Angola. Ora, será que esta nossa decisão deve depender de um terceiro ou não? Eu acho que não. Ou seja, é uma decisão acerca de podemos ser a favor dela ou não mas é uma decisão acerca da nossa coesão política e social nacional e não precisa necessariamente de depender de terceiros. Talvez o lugar certo para ter essas questões de reciprocidade seja na lei eleitoral e não na Constituição. Será que isso faz uma diferença ou não? Uma vez que ambas só se mudam com dois terços podemos discutir. Agora, para lá de alterações muito cirúrgicas eu creio que não é aconselhável fazermos uma grande... E o livro vai apresentar alguma proposta? Vamos esperar pela abertura desse debate mas nós acompanharemos este sentido geral. Não queremos revisões constitucionais profundas não achamos que elas sejam necessárias estaremos disponíveis para discutir algumas questões cirúrgicas que ou nos domínios da saúde pública ou outras que se vejam que são estritamente necessárias para atalhar a isto que a Catarina falou. Acho que toda a gente revelou na sociedade portuguesa uma grande compreensão com tudo o que se passou. Uma compreensão e uma flexibilidade até maior do que noutros países. Mas a verdade é que é bom que o Tribunal Constitucional tenha sido assertivo nos seus acórdãos porque poderíamos estar aqui a criar precedentes que viessem a ser utilizados noutros contextos políticos com outras ameaças diferentes de uma pandemia e portanto precisamos que a nossa Constituição não esteja dependente destes exercícios de boa vontade. Catarina, diz-se que em política tudo o que não é proibido é permitido. A nossa Constituição tem um exercício que acho graça fazer é lê-la volta e meia e ver, sei lá, por exemplo em relação aos latifúndios a eliminação de latifúndios como se Portugal ainda por cima fosse assim não sei tivesse o triplo ou o quádruplo do tamanho e propriedade agrícola enfim de uma dimensão extraordinária. mas depois não prevê coisas como a água que é um bem essencial e é uma discussão que finalmente se começa a fazer mas não existe nada previsto neste domínio na Constituição. O que é que devia e não devia de facto estar na Constituição? Bem, essa é uma excelente questão e uma difícil e uma questão eu se calhar pegava na reflexão do Rui que eu estava a concordar inteiramente no sentido de que bem, nós podemos dizer bem, a Constituição já não é revista desde 2005 ou seja ela teve ali um período em que teve várias revisões aliás até o professor Jorge Miranda falava num frenezinho de revisão constitucional mas desde 2005 não temos tido a revisão constitucional eu partilho como o Rui falava da ideia de que por vezes há um certo por exemplo para citar o professor Richard Albert um certo culto do constitucionalismo ou para citar um português o professor Gerardo Soares que falava na psicose constitucional que isto significa quando nós pedimos à Constituição forças cometimentos que ela não tem quase como se fosse uma fórmula mágica da Constituição por exemplo introduza-se o limite à dívida pública ao déficit público então parece que há um toque de midas que tudo transforma em ouro e de repente já nunca haverá um déficit ou seja a Constituição tem uma força que é limitada sem a concomitante ação política numa reflexão muito interessante aquele professor que falava há pouco o professor Richard Albert isto aqui até é uma ideia muito interessante que podem encontrar está no YouTube chama-se The Illusion of the Written Constitution a ilusão da Constituição escrita foi mal inaugural que ele deu aos meus alunos no ano passado ele fez um estudo interessante que nos deixa um bocadinho a pensar que é o seguinte os 10 países do mundo que têm as Constituições mais longas no sentido de maior catálogos de direitos fundamentais mais extensos nos quais Portugal e Brasil por exemplo se encontram não estão no top 10 no ranking 10 dos países com melhores índices de qualidade da democracia portanto Isabel quanto à questão devíamos constitucionalizar o direito fundamental à água bem obviamente que isso aí é um direito absolutamente basilar mas eu chamo a atenção por exemplo o que aconteceu na Bolívia que constitucionalizou o direito fundamental à alimentação e depois um relatório das Nações Unidas veio atestar pouco tempo depois ou poucos anos depois que 20% dos bolivianos estavam subnutridos ou seja a Constituição sozinha não vale sem a concomitante a ação política como eu estava a dizer nós precisamos de uma boa Constituição isso é certo quanto a alterá-la ou não alterá-la obviamente que perguntando uma constitucionalista é impossível uma constitucionalista não dizer que tem mil e uma ideias de revisão porque obviamente que tem imensas ideias e aspectos que gostaria de aperfeiçoar agora é preciso também ter honestidade intelectual e ter o bom senso de dizer nós temos é que pensar esta Constituição impediu reformas estruturais e se não houve essas reformas estruturais a culpa foi da Constituição ou não estaremos a utilizar a Constituição como voto expiatório porque é tão difícil a revê-la dois terços dos deputados é necessário uma maioria muito exigente realmente para rever a Constituição portanto também é fácil dizer porque não se revê a Constituição não se consegue fazer isto será que é mesmo assim será que não se conseguia fazer determinadas reformas interpretando a Constituição de uma forma distinta porque a Constituição e as normas constitucionais isto é importante frisar não são interpretadas da mesma forma que as normas dos outros portanto do direito ordinário como do código do trabalho como do código civil a maior parte das normas constitucionais são normas principiológicas permitem muito mais digamos assim ginástica argumentativa na sua interpretação e ou seja eu acho que é preciso ver com alguma cautela não é este assunto quanto a mim eu creio que uma das matérias que merecia ser revista para além de achar que devia haver uma pegada ambiental mais clara na nossa Constituição e eventualmente os direitos dos animais também poderiam ser constitucionalizados mas a meu ver é mais o acesso dos particulares ao Tribunal Constitucional eu defendo já há muito tempo uma inserção do recurso de amparo constitucional por exemplo o nosso Tribunal Constitucional também estava portanto muito ocupado com todo este contencioso eleitoral se calhar o contencioso eleitoral não devia pertencer ao Tribunal Constitucional não é que não tenha dignidade mas está a ocupar muito o tempo do Tribunal Constitucional e assim está a transformar o Tribunal Constitucional num Tribunal Eleitoral e não num Tribunal dos cidadãos ou seja transformar a justiça constitucional numa justiça subjetiva em que os cidadãos possam ter acesso ao Tribunal Constitucional e que esse acesso não esteja condicionado às suas condições económicas porque neste momento só quem consegue pagar um advogado com elevado mérito técnico ou jurídico é que consegue fazer entrar uma ação um recurso desculpem no Tribunal Constitucional e eu creio que isto devia ser revisto Muito bem Está de acordo Rui Tavares? Estou perfeitamente de acordo Vamos ver se lê destas ideias para a Assembleia da República É verdade no outro dia falando com o Rui Tavares que não sou eu e que também não é nem meu primo nem prima de Isabel que é o Rui Tavares lanceiro que trabalhou com a juíza do Tribunal Constitucional Fátima Matamouros Ele referia exatamente este aspecto que a Catarina também tem referido que é valeria a pena sim abrir caminho a que os cidadãos pudessem recorrer mais ao Tribunal Constitucional e eu iria um bocadinho mais longe pensando também no plano europeu é muito difícil ao cidadão europeu comum ir até o Tribunal de Justiça da União Europeia e creio que em alguns aspectos o Estado português poderia servir de porta-voz para questões de mérito digamos fundamental europeu que os cidadãos colocassem através de um sistema que se viesse a encontrar e que não fosse só o sistema da opinião prejudicial do Tribunal de Justiça da União Europeia que tem passado pelos tribunais nacionais e portanto há todo um caminho a fazer tanto ao nível nacional como ao nível europeu em termos das possibilidades da ação coletiva por exemplo de cidadãos que nos Estados Unidos são mais desenvolvidos do que aqui mas gostaria de acrescentar estes temas que são mais da praia precisamente da Catarina um que é mais do meu lado como historiador uma boa parte daquilo que é constitutivo para não lhe chamar constitucional do debate político nacional é aquilo que nós conseguimos criar em sociedade através de um grande debate nacional nós por exemplo se perguntarmos às pessoas o sonho americano está na constituição americana muita gente se calhar achará que está ou pelo menos acha de certeza que o sonho americano é um elemento tão forte da ideologia política americana que deveria estar não foi inventado 150 anos depois da constituição americana por um historiador durante a grande depressão e a frase ficou e na verdade qualquer político americano quando se refere ao sonho americano percebe que está a convocar um elemento fortíssimo para constitucional diria assim na sociedade americana de que as pessoas se reivindicam e quando um cidadão americano diz onde é que está o meu sonho americano aquilo tem um peso diferente do que outra frase qualquer mas também podemos ir para trás a ideia de que todos os homens nascem iguais em direitos ou que são dotados pelo seu criador de direitos iguais se perguntarmos se está na constituição americana não está na declaração de independência que muito claramente não fazia parte e não faz parte da constituição e até à guerra civil foi entendida como não tendo nenhum valor justiciável e portanto por isso é que houve uma guerra civil por causa da escravatura e teve que haver uma 14ª emenda para meter a abolição da escravatura na constituição apesar da declaração da independência dizer que todos os seres humanos eram iguais da mesma forma e agora trazendo isto para Portugal eu acho que Portugal precisa de um debate que não é um debate de revisão já pensei que ia dizer que Portugal precisava de um sonho precisa de certa forma acho que Portugal já já teve era um pouco isso que eu ia dizer sim com o 25 de abril um professor meu Modesto Ferreira que era na altura um exilado não é ele escreveu em 73 as teses ao Congresso de Aveiro onde estavam os 3Ds de democratizar desenvolver descolonizar e tinha mais um S de socializar um ano depois isto entrou no manifesto MFA e na verdade foi assumido por toda a comunidade política não da mesma maneira ou seja ser pelos 3Ds e ser do PCP não era a mesma coisa que ser pelos 3Ds e ser do CDS mas toda a gente era pelos 3Ds e na verdade parecendo que não isso levou-me a um grande caminho de desenvolvimento de democratização e de procurar um novo lugar no mundo aliás o Modesto Ferreira dizia acabar com o ciclo imperial e iniciar um ciclo europeu que de certa forma nos trouxe até o início deste século o que é que acontece nós perdemos esse lado essa narrativa comum e não há nada hoje em dia em 2022 que tenha a força que esses 3Ds tiveram em 75 da mesma forma também acho que a nível europeu onde há o sonho americano deveria ser mais explícita a promessa europeia para que depois os Estados e as instituições europeias tivessem uma obrigação de cumprir com essa promessa ela existe mas está implícita não está muito explícita não é é democracia e direitos fundamentais Estado de Direito prosperidade partilhada responsabilidade ambiental mas se isto fosse mais explícito os cidadãos poderiam apropriar-se dela mais facilmente então eu considero que Portugal precisa de um grande debate nacional esse grande debate nacional deveria reatualizar a ideia dos 3Ds para o século XXI e assim seria mais fácil essas coisas que falou a Isabela como por exemplo o direito à água uma coisa que eu penso muitas vezes o direito à formação por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras ser assumido como uma prioridade absoluta por parte dos e essa é que não me chega essa dos trabalhadores e das trabalhadoras trabalhador chega engloba todos estamos aqui a falar de englobar e depois andamos aqui com mas lá está a linguagem neutral e o trabalhador e o trabalhador esta não é neutral não é no caso mas enfim pois não podemos ser pela mesma ideia de desenvolvimento é verdade o que nós precisamos é que haja trabalho e salário à altura para quem tem qualificações e para quem trabalha haja a possibilidade de se requalificarem a qualquer momento da sua vida profissional para também poderem sonhar ter salário à altura dessas qualificações que vão adquirir e isto deveria ser um direito na Constituição se eu tivesse a escrever uma Constituição agora aqui sozinho provavelmente punha lá será possível constitucionalizar este direito sem mudar a Constituição eu acho que é e é como não através de um daqueles consensos políticos entre partidos consensos de regime como se lhe chama mas eu creio que deveríamos aproveitar o momento que vai desde os 48 anos do 25 de Abril aliás o tal famoso dia que vai ser já 24 de Março em que temos mais um dia de democracia do que tivemos de ditadura até aos 50 anos do 25 de Abril faz dois anos e pouco para fazer esse grande debate nacional quais são as áreas económicas em que nos devemos especializar onde é que nós podemos trazer valor acrescentado para a nossa economia para subir na escala de valor da globalização como é que nós podemos fazer para subir os salários de toda a gente e com que plano com que ritmo não ao longo de 4 anos mas de uma década inteira e depois com que plano sobretudo para subir os salários de toda a gente é preciso produzir é preciso ter esse dinheiro mas é por isso que eu falei é por isso que eu falei das áreas de especialização económica e da subida na cadeia de valorantes que é para não acusarem como acusam muitas vezes a esquerda que é de ok tudo bem mas de onde é que vem isso de ser um chega da esquerda em vez de ser o da direita não desse ponto de vista acho que não há nenhuma simetria não há nenhum chega na esquerda portuguesa já houve fenómenos bastante graves na esquerda portuguesa de sectarismo de autoritarismo e por aí afora mas não tem comparação mas só para terminar isto o livre claramente é a favor de um novo modelo de desenvolvimento económico que é o da economia do conhecimento e da descarbonização que não se faz do dia para a noite que é difícil de chegar lá precisa de muito trabalho de nós todos mas ao consegui-lo podemos ter salários mais altos uma segurança social mais reforçada e até uma coleta fiscal mais alargada com mais áreas de atividade a produzir em rendimento que significa que a família mediana paga menos mas conseguimos ter serviços públicos de alta qualidade mas para isso precisamos de uma coisa é de abandonar aquela velha meta que é convergir com a média da União Europeia que era uma meta muito boa nos anos 70 e nos anos 80 e nos anos 90 chegava-nos para não emigrarmos mas para as novas gerações já não chega nós temos que ser uma economia de vanguarda na União Europeia e não vamos sê-lo se não fizermos o tal grande debate nacional porque só se consegue batalhar por objetivos que as pessoas conseguem visualizar e este de certa forma ainda não está suficientemente visualizado Catarina a Catarina vai escrevendo a sua Constituição é assim eu portanto é preciso ver que eu já dou aulas talvez já há 16 anos de direito de constitucional portanto uma pessoa vai sempre às vezes até mesmo reescrevendo não é só tanto incluindo novos direitos fundamentais como estávamos há bocadinho a falar mas às vezes é há normas que já estão obsoletas há outras normas que poderiam ser redigidas de uma maneira mais clara por exemplo portanto eu creio que certamente há alguns pontos mereceriam ser revistos mas obviamente que é um processo complicado o processo de revisão constitucional em Portugal isto é só um ponto interessante para nós há bocadinho o Rui falava de Espanha é engraçado comparar Portugal com Espanha porque nós vamos ver e vemos bem são dois sistemas políticos diferentes uma monarquia outra é república um é parlamentar outro vai ainda aí digamos a maior parte da doutrina entre o nosso é semi-presidencial e realmente e depois há outras diferenças muito importantes por exemplo os direitos sociais em Portugal são direitos fundamentais em Espanha são princípios retores assim algo mais vago não é tão concreto mas depois uma enorme diferença é que Portugal tem a maior cláusula de eternidade do mundo ou seja a maior cláusula de matérias que não podem ser revistas nem que 230 portados entendam revelas que estão no artigo 288 se bem que depois na prática algumas já foram revistas e Espanha tem zero portanto ironicamente em Espanha seria possível através de um processo de revisão constitucional fazer uma revisão total daquela constituição reescrevê-la do início ao fim mas e eu depois fiz esse estudo num artigo eu cheguei à conclusão portanto à partida nós dizemos que a construção portuguesa é muito mais rígida muito mais complexa de rever do que a espanhola mas é interessante que o Rui Tava a dizer que a espanhola realmente também é muito complexa ela também é hiper rígida ou seja não é pelo facto às vezes o desenho constitucional pode ser um pouco enganador à primeira vista não é? Nós vivíamos Portugal realmente aqui com esta cláusula de eternidade tão evidente e que até suscita muita curiosidade dos estrangeiros porque é que nós temos esta cláusula tão longa porque há até doutrina que entende que aquilo no fundo são algemas constitucionais que nós estamos a impedir a geração presente de mudar determinadas matérias ou seja nós estamos a construção está a consumir todo o oxigênio da democracia e há quem entenda que isto é um paradoxo democrático estamos aqui a criar dois tipos de povo o povo iluminado que foi o povo que aprovou decidiu e aprovou esta constituição e é constituinte e o povo subjugado não é? o povo que agora não pode rever mas a verdade eu acho que apesar de tudo a constituição tem portanto foi substancialmente revista eu creio que é uma constituição que está em vigor que é normativa que é operante que as pessoas se revêem na constituição portanto não creio que haja problemas de aplicabilidade da constituição ou seja para mim era importante rever um ou outro aspecto da constituição seria interessante introduzirmos novos mecanismos mas esta é uma constituição que tem vigorado até agora que foi já profundamente revista e que se nós interpretarmos de uma forma vá permitindo um pluralismo por exemplo como há bocadinho o Rui falava para mim também o preâmbulo constitucional é tem no fundo aquela perspectiva vá mais histórica eu entendo o preâmbulo constitucional como um documento histórico para citar ali a abordagem não entendo o preâmbulo como ou seja como tendo exatamente o mesmo valor normativo que o restante articulado constitucional porque senão violaria o pluralismo político mas também aquela transição para o socialismo que se fala não é transição para o partido socialista é um socialismo diferente aquela ideia era a ideia portanto as forças em confronto na altura revolucionária claro que se me perguntassem deveríamos mexer no preâmbulo bem se fôssemos fazer uma revisão constitucional para mim era uma revisão cirúrgica era tirar sociedade socialista para uma sociedade solidária e já estava o problema resolvido acho que no Brasil também tem uma expressão assim acho que alguns aspectos poderiam ser revistos sim Isabel Rui Tavares promete ser um deputado mais sapo nesta legislatura que aí vem ou mais escorpião eu tenho uma uma incapacidade temperamental para ser escorpião não está na minha natureza portanto forçado também não gosto também não gosto de ser sapo e às vezes quem me toma por sapo engana-se mas mas certamente se forçado a escolher escorpião é que eu não queria ser nós vimos-lo a pescar na campanha durante a campanha e dos debates vimos-lo a pescar o olho a António Costa algumas vezes António Costa assim não tenho muita certeza que ele foi assim enfim era um tango não eu por acaso até acho que o livre é ou deve ser em meu entendimento um partido que na esquerda portuguesa finalmente não viva sempre com a opção de se definir através de um outro partido que não ele mesmo e isso tem sido um problema na nossa política à esquerda desde o tempo do PREC que é na verdade nós assistimos a um discurso muito sectário durante décadas à esquerda em Portugal entre PCP e IPS IPS e PCP também depois entre Bloco e PS mas também já os partidos que criaram o Bloco e que todos eles já tinham histórias profundas no tempo do PREC podem falar de linhas vermelhas mas depois dizem mas no dia 31 queremos uma reunião com o PS nunca dizem queremos uma reunião com todos os partidos à esquerda a exceção é o livro o livro nunca diz só queremos reunir com o PS quando entra em qualquer órgão e sempre fizemos isso pedimos reuniões a todos os partidos à esquerda e na ecologia inclusive é o PAN porque o PS é mais um por acaso as eleições dão-lhe um resultado em que é o maior partido de esquerda em que é o partido que está no governo claro isso evidentemente cria uma situação diferente mas acho que os partidos que se definem muito por serem tão anti-PS tão anti-PS que na verdade são a imagem do reverso do espelho do PS são partidos menos interessantes do ponto de vista político e menos seguros dos seus princípios e convicções aqui estou a dizer uma coisa se calhar até um bocadinho escandalosa mas a verdade é que eu nos militantes desses partidos já vi muita gente que acusam pessoas como eu que estão no meio da esquerda que estão num partido que não é nem o PC nem o Bloco nem o PS é diferente desses três respeita-os mas é diferente não o que eles querem é piscar o olho ao PS o que eles querem é ir para o PS e de quem faz essas críticas eu já vi tantos mas tantos passarem por cima de mim e irem parar a governos do PS e eu ainda continuo no mesmo sítio onde estou que eu acho que na verdade essa obsessão desses partidos com o PS o que esconde na verdade é uma enorme poluição e uma enorme projeção para migrarem já sabe que se alguma vez acontecer nós vamos carregar aqui no botãozinho do ON e vamos pôr a sua declaração podem colocar à vontade o único partido que eu tive na vida é o livre e espero que se tudo correr bem que nunca mais venha a precisar de ter outro e que se tudo correr bem significa que aquilo que estávamos a falar aqui que a constituição do nosso país não só a constituição com ser grande mas a constituição com ser pequeno ou seja o estado de saúde cívica ou política do nosso país seja de tal forma sadio que não haja grandes crises nacionais que não haja necessidade de haver o que já tivemos no passado governos de salvação nacional enormes sismos politico-partidários que deem cabo do sistema porque eu creio que nós temos boas razões para ser otimistas sobre o nosso país se nós olharmos para o grau de enorme civismo com que as pessoas se apresentaram à vacinação incomparável com outros partidos com outros países do ocidente se nós pensarmos que Portugal vai ter nos próximos 10 a 20 anos uma força de trabalho tão qualificada quanto o dos nossos pares europeus pela primeira vez na nossa história faz-me lembrar os discursos em 86 quando entrámos para a CEE que íamos sair da cauda da Europa e estamos cada vez lá mais porque entretanto entraram mais países e nós vamos ficando para trás não sou nada tão otimista gostava temos que ver a coisa em perspectiva histórica temos que ver a coisa em perspectiva histórica eu acho que esses discursos não estavam errados é que este país tem quase 900 anos de história e só depois do 25 de Abril é que gente como eu e se calhar vocês também muitas das pessoas que nos estão a ouvir acederam à educação de massas nunca tinha se olharmos para a Suécia se olharmos para os países do leste europeu tinha acontecido no século 18 no século 19 em Portugal aconteceu no final do século 20 e no início do século 21 e portanto esse atraso secular tem um impacto muito grande em relação à possibilidade de termos uma comunidade cívica que tenha um debate porque temos baixas taxas de participação política temos grandes taxas de desconfiança das pessoas em relação aos políticos São imensos motivos diga-se de passagem não é? Temos também os motivos para ter essa desconfiança Também por bons motivos mas é engraçado quando a gente olha para os inquéritos comparativos internacionais nós vemos que Portugal está ao nível das economias e das sociedades mais avançadas do mundo numa série de questões na tolerância em relação aos modos de vida dos outros na crença nos factos científicos no respeito pelo meio ambiente estamos lá com as Islândias com as Suécias etc em relação à política à desconfiança em relação aos partidos à participação cívica à desconfiança em relação aos políticos estamos lá com a Arménia com o Azerbaijão com a Geórgia e de facto é notável esta espécie de esparregata em termos de valores socioculturais e isso é um dos problemas para o qual temos que olhar temos que trazer esse lado da adesão aos valores cívico-políticos temos que os trazer pelo menos ao nível em que nós temos tudo o resto para aí sim podermos ser uma sociedade de vanguarda no nível europeu mas já conquistámos muito eu antes de terminar queria e quero terminar com a Catarina mas queria só fazer-lhe uma pergunta porque no início nós falámos na história das vice-presidências da Assembleia da República mas a verdade é que o Chega vai estar na conferência de líderes vai poder presidir diversas comissões parlamentares portanto vai ter um peso muito maior e se calhar não tem o peso que os outros partidos gostavam que tivesse mas tem o peso que os eleitores lhe conferiram para si isto vai de boa como se costuma dizer ou vai haver aqui algum problema e vamos ter o Chega a gritar por um lado na Assembleia porque no fundo lhe estão a cortar todas as vasas poxa não é porque nós sabemos que o nosso filho vai fazer uma birra que nós preventivamente lhe decidimos dar aquilo que ele quereria se fizesse a birra o Chega vai sempre vitimizar a extrema direita tem como estratégia a vitimização e portanto se nós fizermos qualquer coisa vão-se vitimizar se não fizermos qualquer coisa vão-se vitimizar em Portugal esse gênio já saiu da lâmpada há dois anos e não vai voltar para dentro da lâmpada tão cedo portanto o que é que compete aos democratas? compete aos democratas saberem aquilo em que acreditam e defenderem os seus valores e portanto o resto o resto é taticismo porque as pessoas dizem ah não não vamos não só nós vamos dar aquilo que está na lei que eles têm direito a ter devem ter mas depois as pessoas vão mais longe e dizem mas além daquilo que está na lei que eles devem ter direito a ter eu tenho que votar para os pôr na vice-presidência do parlamento ainda que não acredite neles porque senão eles fazem uma birra eu às vezes sou acusado de ter uma linguagem demasiado complexa eu estou-me nas tintas se eles fazem uma birra muito claro muito claro a birra é o problema deles a defesa dos valores da democracia é o problema dos democratas e nisso é que a gente se deve concentrar Catarina como é que olha para esta questão e aqui o Chega é mais sapo ou é mais escorpião? Eu creio que para nós respondermos a essa questão temos que pensar numa questão prévia em que eu própria também ainda não tomei assim muito partido mas que me tem estado a inquietar assim nos últimos meses que é que concepção de democracia é que nós queremos nós queremos uma concepção de democracia mais defensiva mais militante assim para para emprestar assim os termos que foram cunhados na altura das duas guerras mundiais por dois alemães de origem judaica que fugiram para os Estados Unidos Karl Lohvenstein o mais conhecido também Kurt Mannheim em que eles defendiam aquela ideia da autodefesa ou seja de que perante as ameaças à democracia deveríamos adotar uma lógica de certa forma preemptiva é um bocadinho aquela ideia do Saint Just não é que não há liberdade para os inimigos da liberdade as democracias não podem tolerar partidos intolerantes se não e agora mesmo para citar Lohvenstein as democracias tornar-se um cavalo de Troia através do qual o inimigo entrava na cidade e Lohvenstein ele alertou mesmo para a letragia suicida das democracias das grandes guerras e por isso é que ele defendia regimes de exceção cláusulas pétreas o máximo de cláusulas pétreas a possibilidade da legalização de partidos políticos etc esta é uma concepção da democracia que em determinados pontos parece-me que faz sentido mas eu creio que temos também que ponderá-la com outra concepção da democracia na história de várias críticas que têm sido feitas a esta democracia defensiva ou democracia militante por exemplo por Gregory Fox por George Nolta então citaram um livro recentemente não é assim tão recente da Cambridge University Press em que eles falam em intolerant democracy democracias intolerantes porque eles depois vão também repescar um pouco aquela ideia da sociedade aberta não é de Popper e eles dizem bem, mas o regime democrático não pode agir de uma forma não democrática ou seja, não pode afastar tem que conseguir convencer as pessoas a votarem determinados partidos pela qualidade dos seus argumentos mas não pode impedir de determinados partidos entrarem na arena democrática digamos assim esta é uma questão muito complexa eu não sei se tem uma resposta definitiva eu ainda estou a pensar sobre estes temas acho isto muito interessante porque é uma perspectiva ainda interior ao que nós estamos a discutir bem, eu tenho que identificar um sapo e um escorpião que isto é terrível estou aqui a pensar em quem é que deverá ser o sapo e deverá ser o escorpião eu acho que se calhar como escorpião eu escolheria a partidocracia portanto eu vou muito mais além do que nós estávamos a falar a partidocracia no sentido de que esta ideia de confusão entre o Estado e partidos que no fundo depois vão minar a liberdade de escrutínio e o pluralismo da nossa sociedade e sobretudo estava a pensar nos processos de seleção e promoção dentro da máquina do Estado que não estejam tão contaminados por preferências partidárias quanto ao sapo eu ia dizer o eleitor mas entretanto estava aqui a pensar que se calhar não deve ser o eleitor eu escolhia como sapo a verdade e então aqui porque é que eu escolheria a verdade porque ia aqui mais uma vez emprestar eu gosto muito de ler ia aqui emprestar uma citação de uma das maiores filósofas na minha opinião Hannah Arendt que já faleceu em 1975 e esta filósofa política também de origem judaica ela escreveu uma frase fascinante portanto é que a verdade vejam como é verdade é o sapo porque ela escreveu ninguém duvida que a verdade e a política nunca se deram muito bem e ninguém pelo que sei elencou alguma vez a verdade entre as virtudes políticas depois escreve mais e estará na essência da verdade ser impotente e na essência do poder ser falacioso pergunta portanto eu escolheria então para concluir como escorpião a partidocracia e como o sapo a verdade muito bem e ficamos com esta belíssima citação de resto e o equilíbrio é de facto o mais difícil e assim chegamos ao fim desta conversa muito obrigada Catarina Santos Betelho muito obrigada Rui Tavares também por terem aceitado este nosso convite obrigado obrigada a todos os que nos ouvem e nós voltamos na próxima semana para falar sobre atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque um deles nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza bom dia e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti